O Linha Verdade continua acompanhando a saga dos moradores da Barra Velha em busca de melhorias pela mobilidade urbana. Eles que durante muito tempo têm sentido essa dificuldade com relação ao horário de ônibus. Alguns que inclusive deixam de estudar, outros dificuldades para o trabalho devido aos horários de ônibus que não coincidem com a necessidade dos trabalhadores. Este é o grande foco, trabalho, pessoas que precisam ir ao médico, enfim, mobilidade urbana é tudo. Conversar aqui com a Rúbia, que é uma das representantes da comunidade, ela, o esposo, mais alguns moradores que vieram aqui outra vez. Na verdade, estamos aqui em frente ao escritório do Expresso Coletivo Isarense. Existe já essa luta, houve uma reunião anterior, uma promessa para que a situação seja resolvida. O que vocês esperam no dia de hoje? Bom dia, bom dia a todos, comunidade. Nós esperamos hoje uma decisão, porque na primeira reunião, há cinco meses atrás, a Isarense falou que a responsabilidade da troca de horário, até das vias que estavam, né, que a gente não estava de acordo, seria com o Deter. Então, fizemos tudo o que foi pedido e hoje a reunião será com a Isarense e o Deter junto, para realmente a gente finalizar o nosso grande problema, o nosso direito de ir e vir. Muito bem. Marcos é o esposo da Rúbia também, esse casal tem se destacado e até por esse destaque eles têm pago um preço um pouco alto, né? Porque sabe que tem algumas pessoas que não têm coragem de dar a cara para bater e, às vezes, quando aparece alguém que tem essa coragem, aí tem aquela inveja, enfim, mas aí é um outro departamento. O que você espera da reunião de hoje? Já tem algum sinal deles, não? Sim, já tem um sinal, né, a gente foi convidado, né, a vir aqui no Isarense, junto ao Deter, né, para esclarecer e ter uma evolução, né, ter uma indicação para esse transporte continuar, né, para eles colocarem esse transporte com novas rotas, né, e novos horários, né, para que a gente está tendo muita dificuldade. Então a gente vai resolver tudo isso aí hoje, eles disseram que vão dar um ok, vão resolver esses problemas, agora a gente só tem que entrar para ver o que eles vão falar, né, então é isso aí que a gente espera deles, né. E a gente continua acompanhando o casal também, é o casal, na verdade, né, casal aqui, seu nome, por favor? De Brandino Delfino. Mora muito tempo na Barra Velha? Na Barra Velha aproximadamente 5 a 6 anos, na Barra Velha não, na Lagoa do Faxinal, né. Na verdade é um percurso onde o ônibus passa também ali na Lagoa do Faxinal, né. Como que está essa realidade de vocês hoje ali, com relação ao transporte coletivo? Na realidade o transporte coletivo na nossa, na SC Jorge Fortulino, ele não existe, né. O ônibus que o primeiro horário que sai da Barra Velha, ele entra ali na rotatória que vai para Coqueiros e não passa na nossa frente. Então nesse itinerário ali em torno de 8 a 10 quilômetros, não existe horário de ônibus. Então a gente abraçou essa causa junto com a Marcos e com a Rúbia, para que tenhamos também horários de ônibus nesse itinerário ali, né. Então esse é um dos nossos objetivos, para que tenhamos horário de ônibus na SC 445, em frente às lagoas, né. Seja a Lagoa do Faxinal, ali tem aqueles condomínios todos ali que não tem horário de ônibus. Existe um número muito grande de pessoas, a necessidade existe, mas infelizmente essa situação está demorando para ser resolvida. Aqui a senhora também, né, falando aqui para a linha verdade, expectativa para que dê tudo certo? Sim, sim, sim. Vai dar tudo certo, se Deus quiser, né. A gente vai sair com uma resposta boa daqui e vamos sair felizes daqui. Tomara que resolva isso bem rápido, possível para atender ao pedido dos moradores das lagoas. Tá bom. Muito obrigado, portanto, aqui, seu representante da Barra Velha. E o Linha Verdade está acompanhando essa saga, como eu falei no princípio, aqui desde o começo. A gente já foi na Barra Velha, a gente já esteve com eles aqui na outra reunião. E claro que agora a gente espera que seja tomada uma posição favorável para a comunidade. Que esses moradores tenham realmente esse direito de ir e vir em um transporte coletivo de qualidade, porque a Barra Velha não pode continuar nesse ostracismo, nesse abandono que já existe há tanto tempo. E após mais de uma hora de reunião, a comissão que veio lá da Barra Velha está saindo aqui do escritório do Issaarense. Vamos conversar com a Rúbia para saber que depois desse tempo todo, mais de uma hora de conversando, alguma definição já, alguma informação para a gente? Beto, infelizmente, não tivemos nenhuma definição. Agora, eles pediram para a comunidade mostrar que precisam mesmo dos horários de ônibus. Porque o que eles dão de desculpa para nós é que colocar o ônibus ou mudar o horário não vai ter passageiros. Então, nós precisamos mostrar. Então, eu peço à comunidade que eu não consigo mais ir além do que a gente já está fazendo, tá? Comunidade, vamos abraçar essa causa. Agora é a parte final. Eu peço para vocês entrarem na minha rede social, no Facebook, acompanhar a reportagem da Linha Verdade. Eu vou chamar vocês essa semana. Vamos nos organizar, mostrar quem precisa de ônibus para a gente poder mudar a rota dos coqueiros e flexionar os horários. Eu peço encarecidamente. Vamos junto nessa luta. Vamos junto porque não está fácil, tá? Mas nós juntos vamos mostrar que nós precisamos sim. Pessoal que trabalha em Criciúma, nas mediações de Sara, que estão hoje morando com seus parentes, voltam para a Sara, pelo menos para fazer esse movimento conosco, para a gente mostrar que tem sim passageiro, que precisamos sim. E muito obrigada por enquanto. E eu espero vocês, comunidade do Faxinal, da Barra Velha, junte-se a nós, junte-se a nós para nós chegar ao fim de tudo isso. Porque está bem difícil.